A dica de hoje são para aquelas mulheres que têm uma máscara em casa maravilhosa e que de repente secou. E você quer recuperar essa máscara? Ou você está sem uma graninha para poder comprar uma nova? Então assista esse vídeo que você vai saber como fazer. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma dica maravilhosa para vocês para recuperar a sua máscara de cílios que geralmente só acaba na hora errada, né gente? Ou resseca na hora errada. Quanto menos a gente espera, está lá. A máscara de cílios secou e não dá mais para usar. E eu vim trazer uma receitinha para você maravilhosa recuperar a sua máscara. Eu tenho uma máscara aqui, gente, que eu amo, sou apaixonada porque ela define os meus cílios e alonga também. E ela secou, como vocês podem ver, ela está aqui ó, completamente seca. Vou passar para vocês verem. Olha só gente, não faz efeito nenhum mais. E agora, o que a gente vai fazer para essa máscara voltar a ser o que ela era antes? Você vai precisar apenas de um ingrediente. Você vai gastar menos de dois reais. Estou falando do soro fisiológico, gente, que você encontra em qualquer farmácia. Você pode comprar tanto desse grande como daquele pequenininho. Eu comprei desse grande porque estava quase o mesmo preço do pequeno. E é isso que você vai usar para poder amolecer a sua máscara de cílios. Vou fazer aqui ao vivo porque eu gosto de mostrar para vocês tudo o que eu faço, tá gente? Então você vai colocar uma pequena quantidade do soro. Não precisa colocar muito. E você vai sacudir. Olha quem acordou aqui para sacudir com a gente. Sacode, produção! Será que já está bom? Vamos olhar para ver se já está bom, gente. Eu acho que isso é fake. Fake? Fake nada. Olha só, gente. Vou passar aqui agora para vocês verem. Isso é só bom. Tchau, gente. Tchau, amor. Obrigada pela ajuda. Obrigada. E olha só, gente, a diferença de um para o outro. Conseguem ver? E quanto mais tempo o soro ficar aqui dentro, gente, é melhor que ele vai fazendo mais efeito e vai amolecendo cada vez mais. E antes de você usar, é só dar uma sacudida para poder misturar tudinho e aí você passa nos seus cílios. Tenha certeza que vai dar para usar ainda por um bom tempo. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Com a participação especial de Júlia. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Não deixa de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo. E de nos seguir, eu e Júlia, no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E não esqueça de que, amor? Se inscrever no meu canal. Eu vou deixar aqui em cima no iCard para vocês se inscreverem no canal de Júlia, gente. Um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.